Tem lugar pra todo mundo, eu não quero ninguém em pé, fica tudo sentado, tem lugar pra todo mundo, olha, estufado, é brincadeira, fica do jeito que quiser, fica do jeito que quiser, em pé, sentado, fica em pé, vai tomar cacete dos outros, mas tudo bem. Agora, todo mundo com a mão no coração, porque vem aí Renato Russo, Marcelo Bonfá, Negrete, Nado Vila-Lobos, os incríveis Legionários Urbanos! O maior sucesso de Brasília, brevemente com o lançamento em Nova York, Nova Jersey e Crípoli. Oi Renato, você vai de teclado agora, meu? Ah, é, é uma dúvida. O Rank Más, que ele tá ganhando mais, então, agora? É, a gente é claro. Que pique, hein, meu? O Legion foi demais no ano passado, né? Esse ano tá no mesmo pique, não? Não, esse ano a gente vai tentar fazer mais. Abre o microfone dele aqui, meu, o som que eu não tava ouvindo nada. Ô, tem muito conjunto, o mercado já tá selecionando, Renato? Como é que tá a coisa? Bem, eu não sei, porque todo mundo falava nessa crise, né? A música popular brasileira, a rock. Eu acho que isso é realmente uma coisa que não existe, porque quem realmente tá fim de se expressar e tá vendo o rock como uma forma de você pegar, né? Fazer música e falar o que você acredita, as pessoas estão aparecendo. O que é descartável, realmente, tem bandas que você não se lembra mais. Então, você vê que o RPM tá aí, Paralamas, Ira... O que você curte, por exemplo, no rock, quem que cê gosta? Smith. Smith e... eu tenho ouvido mais música renascentista. Ô, louco, renascentista, é por isso que cê tem uma letra que é renascentista também, cheio de trick trick. Os assuntos são atuais. Mas, no rock nacional, o que que você curte? Fellini, capital inicial, finis-áfrica. Opa, legal, vamos ver. O que é que cê curte na música brasileira do rock? Colherá. Colherá, que legal. Colherá. Opa, nossa senhora. Você, garoto, quem que é você? É o teu hino na música do rock brasileiro. Você mesmo, fala, mano. Eu gosto do Paralamas também. Olha aí. E... no show que cês vão fazer. Mas tem que fazer um show de teatro, tá na hora, né, meu? Fazer um show aí, tudo organizadinho, bonitinho. Gastar um pouco, né? É, a gente vê o que faz agora. Quando? Que lá. Que lá, tanto legal. O que cê fizeram é mesmo fazer um show de teatro legal, pô? Já tocou na peta dele. A do Marcelo Paiva, legal. E cês tão tocando mais aonde? O Rio, São Paulo, Nova Iorque, onde tem que dar mais? Tudo lugar. Quem quiser fazer o show pra vocês, liga pra onde? Pra Sunab, pra onde é? É, no Rio de Janeiro. Qual o telefone, meu? Ó, presta atenção nosso aqui. Qual o telefone do Rio, para o show? 2, 5, 9, 7, 7, 1, 5. É, pronto, socorro. 2, 5, 9, 7, 7. 1, 5. 0, 2, 1, é o prefixo. Legal. Então faz aquela bateria que cês já são freguês mesmo. Não vá embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. É exagero e pode até não ser. Você consegue, ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Não tenha medo, não preste atenção. Não tenha medo, não preste atenção. Não dê conselhos, não peça permissão. É só você que deve decidir. O que fazer pra tentar ser feliz. Parece energia, mas é só distorção. E parece que sempre termina. Mas não tem fim. Não vai embora, fique um pouco mais. E quem sabe fazer o que você me faz. É exagero, pode até não ser. O que você consegue, ninguém sabe fazer. Parece que sempre termina. Parece que sempre termina. Parece que sempre termina. É exagero. É exagero e pode até não ser. É exagero e pode até não ser. um flashback não será, pô. Pode não? Você não aguenta mais, né? Mas você volta aqui só em 87, pô. Faz um flashback pra nós. Só em 87 você vai botar aqui pra fazer. Não é que essa interpretação doa demais, ó. O será é sacanagem, ó. A interpretação doa é de... É brincadeira. Essa música não foi feita sobre o cocaína, né? Eu não vi muita gente cantando, mas eu não tava nem pensando nisso. E nem cera pra esperar o chão também. Vamos lá, quero ouvir a galera cantando, olha aí. Sucesso do ano passado. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas não sei muito bem aonde estou. Já pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Olha o farolim! Vamos! Será, só imaginação? Será, que nada vai acontecer? Será, que é tudo isso em vão? Será, que é tudo isso em vão? Perderemos entre monstros da nossa própria criação Serão notícias inteiras talvez o medo da escuridão Ficaremos acordados imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo não trouxe o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brincar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder Pelos erros a mais Eu e você Beleza, Ricardo Muito obrigado, Renato, Marcelo, Negrete, o Dado, sucesso Esse conjunto que realmente é uma realidade Muita venda, muito dinheiro É verdade, todo mundo congelado Obrigado, Renato, obrigado mesmo, Dado Tchau, juízo, hein Obrigado, Renato Legião Urbana aqui no Perdidos da Noite